Após um ataque criminoso que deixou quatro mortos no Parque da Renovação, em Eunápolis, no último sábado, diversas mensagens começaram a circular em grupos de WhatsApp, relatando mortes e ameaças de invasões nos bairros, o que causou pânico na população da região. Muitas mães não deixaram os filhos ir à escola, temendo possíveis episódios de violência. No entanto, essas ameaças eram falsas e na manhã desta quarta-feira, um dos autores das mensagens foi conduzido à delegacia pela Polícia Civil. Segundo o delegado Moisés Damasceno, o empresário de 50 anos, dono de uma oficina de lanternagem e pinturas, vinha produzindo e divulgando falsos alarmes através da distribuição de áudios e imagens de três homens que foram mortos em outro município baiano. Em áudios enviados terça-feira, que circularam em diversos grupos de WhatsApp em Eunápolis e região, o empresário dizia para as pessoas não saírem de casa. Cortaram agora aí, no bairro do Moisés, todos os três, fique esperto aí, Saia esse apoio aí agora não, que o bicho está pegando em cima aí, o pessoal do Porto Segura está na área aí. Não saia quem for do Monserreis, do Alecrim, Estela Reis, Monserreis, Parque da Renovação, Arnaldão, Paquetá, saia não, que o pessoal está invadindo tudo aí agora. De acordo com a polícia, o homem será autuado por contravenção penal, que prevê prisão simples e multa para quem provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto.